Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre a situação ambiental e a relação do homem com o meio ambiente. Vamos lá? Nas últimas aulas a gente vem falando aí dos desafios do homem em relação ao ambiente, mas hoje a gente vai entender por que esses desafios vêm acontecendo, por que eles vêm aparecendo. Será que é algo que simplesmente ocorre de forma natural ou será que são medidas que vêm acontecendo como consequência dos atos feitos pelo homem? Então isso a gente vai entender na nossa aula de hoje. E para iniciar, no primeiro slide a gente tem aí, o meio ambiente e o homem, uma relação de interdependência. A gente tem que pensar que o ser humano, ele tem uma dependência total do meio ambiente, né? Porque ele vai precisar utilizar os recursos que existem na natureza. Mas só que a gente vai observar como é que vem sendo essa exploração. Será que ela está acontecendo de uma forma pensada ou não? E aí a gente vai ver que, de certa forma, o homem vai depender totalmente do ambiente para a sua sobrevivência e é do meio ambiente que ele vai conseguir retirar diferentes fontes para o seu próprio sustento, por mais que ele acabe modificando ela muitas vezes. E aí a gente vai observar também que, com o passar do tempo, o homem foi se afastando do mundo natural, como se o mundo natural não fizesse parte dele, como se ele fosse algo à parte. Quando, na verdade, ele está integrado dentro do meio e deveria ter todo um cuidado, né? Toda uma relação para que ele pudesse ser preservado, pudesse ser mantido e não explorado de qualquer forma. Porque a gente vai observar que, ao longo do tempo, a humanidade acabou aí utilizando água, por exemplo, para beber, mas, às vezes, essa água foi explorada de uma forma exagerada. Tem a questão do solo também, que acaba produzindo muitos alimentos, mas, além de ter essa relação do solo, apesar de acabar produzindo alimentos, né? Tem a questão aí negativa, que, às vezes, esse solo acaba sendo explorado também de uma forma exagerada. E aí todas essas formas exageradas vão acabar configurando algumas destruições que vão acabar colocando em risco aí a sobrevivência dos próprios seres humanos e não somente de outras espécies de seres vivos. E aí, continuando, a gente observa aí nessa imagem também como é que veio sendo a modificação do homem na natureza. Desde o surgimento do homem na Terra, ele passou por muitas modificações. Lembra que o nosso próprio planeta passou por uma série de adaptações, passou por uma série de cenários. E o homem, muitas vezes, também foi modificando muitos desses cenários. Por conta disso, acabou surgindo aí a questão da degradação ambiental, né? Que acaba se confundindo com a própria origem do homem. E se a gente for parar para pensar também, de todos os seres que a gente encontra na Terra, de todos os seres vivos, o homem, ele é aquele que tem uma plasticidade maior. O que significa isso de plasticidade? Significa que é aquele que tem uma maior capacidade de adaptação porque ele acaba conseguindo transformar os recursos encontrados na natureza em prol do seu próprio conforto, né? Ele acaba adaptando para que ele consiga ficar em diferentes ambientes. Tanto que a gente vai encontrar aí, tanto nas regiões tropicais, que tem um clima quente e úmido, quanto até mesmo em regiões que ficam mais próximas aos polos, né? Que são regiões totalmente frias. E aí, continuando, a gente observa que o homem, ele tem uma habilidade muito grande para se adaptar aos meios naturais, né? E graças a isso, ele conseguiu, então, atingir diferentes ambientes, diferente de alguns seres vivos que ficam confinados ou restritos somente a uma área. Só que para conseguir fazer isso, em algumas áreas, né? Em algumas dessas explorações, acabou gerando uma série de consequências, como eu já venho explicando para vocês. E a exemplo disso, nós temos aí, lá um parque, lá nos Estados Unidos, o parque Yellowstone, que é quando foram retirados alguns lobos, né? De lá. E aí, acabou acontecendo uma série de degradações naquele ambiente. Por quê? Porque acabou que, quando houve a retirada dos lobos daquele local, outras espécies acabaram crescendo, além do necessário, acabaram explorando aquela área demais. E quando acabaram explorando aquela área demais, além de atingir a parte de fauna, né? Acabou atingindo também a parte de flora, ou seja, teve todo um impacto ambiental, não só em relação aos animais, como em relação às plantas. E com esse exemplo do parque Yellowstone, a gente observa o que o próprio ser humano faz, né? Às vezes ele acaba retirando uma determinada espécie de uma área, e nessa retirada, ou quando ele acaba introduzindo uma espécie diferente, uma área que não tem nada a ver com ela, ele vai acabar modificando toda aquela região, e vai provocar uma série de consequências, tá? E muitas vezes isso ele faz só pensando no seu próprio bem-estar, e acaba esquecendo que pode acabar gerando consequências para ele mesmo. E aí a gente vê aí que o maior problema dos seres humanos, então, hoje, é entender e conseguir resolver essa relação homem versus terra. O que seria essa relação homem versus terra? Seria a gente entender que a gente precisa viver em harmonia com os recursos que nós encontramos aqui. Só que para viver em harmonia, nós precisamos saber utilizar os recursos que nós podemos encontrar aqui. Então, é importante que a gente tenha aí um processo participativo, e ao mesmo tempo um processo sustentável, né? Cada um respeitando o espaço do outro, cada um fazendo a sua parte, né? E principalmente respeitando o ciclo de cada ser. Porque aí na tirinha a gente tem, por exemplo, às vezes eu acho que o indício mais óbvio que existem formas de vida inteligente fora da Terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. Por quê? Porque acaba que o homem, quando ele vai fazendo algumas atividades, ele acaba destruindo recursos que poderiam ser úteis para ele mesmo, né? E aí acaba que as técnicas adquiridas para fazer o processo de adaptação muitas vezes tiveram um processo reverso. Então, a gente tem que ter toda uma questão de respeito à grandeza da natureza, ter um respeito em relação a todas as formas de vida. E aí a gente observa alguns desses impactos, né? Alguns desses problemas que foram acontecendo. E a gente tem aí a definição também de alguns termos muito importantes. Que termos seriam esses? A gente tem o termo meio ambiente, ambiente e meio físico, que muitas vezes são trabalhados como sinônimos, né? Por quê? Porque quando a gente fala do ambiente, é onde nós estamos inseridos, tá? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente também pode fazer uma correlação com isso, né? Porque querendo ou não, vai ser a relação aí dos fatores vivos com os fatores não vivos, né? Eles precisam estar interagindo entre si para que um possa acabar gerando condições para o outro. E aí os elementos do meio físico, a gente pode ter aí as formas de relevo, né? Podemos ter também as rochas, os solos, os rios, os climas, a vegetação, né? E a própria fauna. E aí quais são alguns problemas que podem acabar acontecendo? Quando acontece exploração de mais, ou quando acontece degradação de determinadas áreas, de repente para ter criação de pasto, né? Às vezes ele acaba focando em uma única questão e esquecendo das consequências que podem ser geradas. A gente tem aí, por exemplo, o que aconteceu aqui no nosso estado, que não faz muito tempo, que foi aí o aumento do número de queimadas, né? O aumento do índice de focos. E esse aumento do índice de focos de queimada acaba gerando problemas de saúde, né? Para toda a população. E não somente, às vezes, para a fauna que está concentrada naquela região, ou para a vegetação que se encontra naquele local que está sendo destruído. Então, é só uma série de consequências que vai acabar tendo um amplo impacto. E aí a gente tem algumas outras situações também que podem acabar sendo geradas. Como, por exemplo, o gigantesco mar de lixo que pode ser observado lá no Caribe, tá? Que ele tem uma quantidade muito grande de plástico, uma quantidade muito grande de animais mortos e foram registrados até mesmo a questão de corpos que foram encontrados, né? Diante de todo esse lixo. E aí acaba que são países que ali ficam meio que num debate, né? Ah, a culpa é de determinado país, a culpa é de determinado outro. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, foi uma ação conjunta, né? Se cada população ficar, de repente, fazendo descarte de lixo em um local inadequado, no próprio mar, como a gente observa aí, uma hora vai ter uma consequência. Aquele lixo, ele não vai sair dali sozinho. Um outro exemplo que a gente tem bem recente é o que aconteceu aqui na Praia de São Conrado, tá? Que teve uma onda de lixo muito grande após o temporal. E essa onda de lixo e esse temporal aconteceu no primeiro final de semana depois da virada de ano, tá? Então, esse lixo, se você faz o descarte dele em um local inadequado, uma hora, é claro, ele pode acabar retornando. Porque se ele não está onde deveria ou poderia, de repente, passar por um processo de reciclagem, é claro que, em algum determinado momento, ele pode acabar voltando. E aqui, a gente pode observar aí algumas ações geradas pelo homem. Ações negativas e algumas ações positivas, tá? Essas ações positivas seriam ações que poderiam ser feitas para tentar recuperar algumas das consequências geradas pelas ações negativas. Como consequências negativas aí, a gente tem os meios de produção que acabam sendo utilizados pelo homem. A gente tem também a industrialização, né? Que, às vezes, acaba que ela não vai ter uma preocupação aí com a questão do... da geração dos seus resíduos, né? Vai estar preocupada, às vezes, somente com a obtenção de lucro. E aí, para tentar barrar essas ações negativas, o que poderia ser feito? Teria a questão do reflorestamento, né? Teria a questão também de uso de filtros que possam conseguir diminuir a emissão de gases tóxicos pelas indústrias, a utilização de produtos biodagradáveis, o incentivo de políticas públicas para que a educação ambiental possa acontecer, a recuperação de matas ciliares, que são aquelas matas que ficam no entorno de rios, também poupar a energia, fazer a questão do uso dos recursos hídricos, né? A utilização da água de uma forma mais consciente, e também criar o hábito de coleta seletiva do lixo, porque muito do que é utilizado pode ser reaproveitado, né? Não simplesmente ser descartado e esperar que o processo de decomposição aconteça, que é um processo que, na verdade, ele é muito lento, tá? E também não descartar lixo nas ruas e muito menos nos rios ou nos mares, porque como a gente viu nas imagens anteriores de notícias que já aconteceram, né? Esse lixo, ele vai ficar preso em algum momento. E aí, pra que se consiga recuperar essa água é um processo muito caro, um processo muito difícil de acontecer também. E é claro que não vai ter as mesmas condições pra que seres vivos habitem de repente aquela área, né? E isso acaba fazendo o que também? Acaba evitando problemas como inundações, problemas ecológicos e problemas, né, que podem acabar afetando a nossa saúde e dos outros seres vivos também. E falando disso tudo, a gente tem a questão também de pensar a possibilidade de desenvolvimento sustentável, né? Que seria um desenvolvimento onde eu vou estar preocupada com o tipo de exploração que eu vou fazer dos recursos que a natureza me oferece. Eu não vou explorar de qualquer forma, eu vou ter toda uma preocupação de como que ela vai acontecer. E aí, pra gente sintetizar a nossa aula de hoje, nós temos o nosso exercitano. Vamos lá? No nosso exercitano, a gente tem aí na primeira questão o seguinte. O que seria, então, o desenvolvimento sustentável? Acabei de comentar com vocês. O que seria esse desenvolvimento? E aí? Nesse caso, quando eu falo do desenvolvimento sustentável, eu estou falando de um desenvolvimento que ele seja capaz de suprir as necessidades da humanidade, mas sem comprometer, né, a natureza. Sem fazer essa exploração de qualquer jeito, eu vou estar preocupado com a geração atual e principalmente com as gerações futuras. É um tipo de desenvolvimento que ele não vai esgotar os recursos, porque ele vai ser feito de forma consciente e de uma forma planejada também. E aí, na questão 2, nós temos um importante encontro que ele já aconteceu, que ele é chamado de Rio mais 20, que ele figurou como um cenário-chave para o reordenamento discursivo e geopolítico global, em que sobre o rótulo de economia verde se discutiu a consolidação dos mercados financeiros a partir da natureza e o maior controle empresarial dos recursos naturais e a legitimação do uso de novas tecnologias de alto risco, como a nanotecnologia, a biotecnologia, biologia sintética e a geoengenharia. E aí, pergunto, a Conferência das Nações Unidas, que foi a Rio mais 20, que foi um importante encontro, ele teve como tema central qual desses pontos? E aí, partindo de tudo que a gente conversou até aqui, o que vocês acham que pode ter acontecido de discussão nesse encontro? Nesse caso, o que aconteceu foi justamente uma noção mais atualizada de como poderia acontecer o desenvolvimento sustentável, de como poderiam ser feitas explorações sem que se esgotassem os recursos naturais. E aí, por último, nós temos a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como a Rio mais 20, foi a... E aí, partindo de tudo que a gente discutiu também, por que esse encontro foi tão importante? O que vocês acham? Nesse caso, ele foi a reunião dos chefes de Estado e sociedade civil de diferentes nações, foi um grande encontro que teve como propósito avaliar, né, o que estava sendo praticado até aqui para que pudesse pensar novas formas e formas mais conscientes de ter aí a questão do desenvolvimento sustentável, né? Seria uma renovação, então, do compromisso mundial, tendo em vista que todos nós estamos inseridos no meio, que se a gente não tiver toda uma preocupação, não tiver todo o cuidado, uma hora as consequências retornam para todos e não somente para um grupo isolado, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto